Vai autorizar lá o Wilson Bontempo. Apita o árbitro. É Riva contra João Paulo. Tô com você, João Paulo. Ele e o Riva. Partiu o Riva. Batida! Gol! É do Baviera! Riva. Ih, que batida, hein? Deslocou o João Paulo. Bola pra um lado, goleiro pro outro. Está empatado o jogão aqui no Margondão.